O Grêmio Estudantil é responsável pela integração da escola, o aluno e a comunidade. Na manhã de hoje, uma escola aqui de Novo Hamburgo reativou o seu Grêmio Estudantil. Veja na reportagem qual a importância desse movimento dentro das instituições. Ele é capaz de discutir assuntos visando o bem-estar dos alunos com a escola, buscando uma aceitação final onde ninguém saia perdendo. Para o diretor da escola 25 de julho, a importância de um Grêmio Estudantil é para que os alunos defendam seus direitos como estudantes. É de suma importância porque o Grêmio Estudantil representa a vontade da maioria dos alunos. Nós estamos sem Grêmio Estudantil praticamente há quase dois anos, e isso é um interesse da escola, que a gente tenha um Grêmio Estudantil atuante na escola e que caminhe juntamente com a direção da escola, com a equipe diretiva. Nesta escola, a manhã de hoje foi de movimentação para a escolha da equipe que vai ficar à frente do Grêmio. Escolha de grande importância para os alunos. Dependendo da chapa que for eleita, eu acredito que pode não haver isso, mas eu acho que se for eleita a chapa correta, se os alunos votarem com consciência, vai daí haver voz ativa, assim, e pode haver bastante mudanças aqui na escola, né? O Grêmio Estudantil é o órgão que representa os alunos fora da escola, é propriamente a própria escola, né? Então, é muito importante porque a gente tem que ter um Grêmio que represente o bem e que faça melhorias para nós na escola. Tem várias coisas que estão ao alcance do Grêmio e que nunca foram feitas na escola, então agora é a oportunidade de que o Grêmio está tendo o melhor Grêmio, né? O que ganhar as eleições para fazer as mudanças que eles acharem necessárias e que os alunos precisam na escola. A escolha é levada a sério. Os participantes de cada equipe apostam na divulgação da campanha. Bom, nós temos várias propostas. Nós queremos colocar todos os alunos, curso normal, TI, magistério, tudo, 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 numa só proposta, colocando, fazendo interséries, uma sala específica para o curso normal, fazer festas para nós do curso normal, que eu sou do curso normal, para fazer, assim, que nós temos viagens de estudo muito caras. Então, nós queremos colocar para o curso normal, principalmente, essa proposta de nós, eles nos ajudar com o apoio e tudo, e nós ressarciando eles, pagando as viagens. Dando acesso aos cadeirantes, que nós temos muitos aqui na escola, para os banheiros, para o segundo piso, para tudo isso, para colocar toda a galera junto no mesmo espaço. A nossa principal proposta é que, como a Chapa mesmo já diz, o nome da Chapa é para todos, nossa principal proposta é criar rampas de acesso para que os deficientes físicos possam entrar, pelo menos o Dom Pedro, porque só tem uma rampa e quando chove eles não podem entrar, não tem acesso ao Dom Pedro, tem um degrau que eles não conseguem entrar. E aí, como a gente mesmo diz, a gente quer que todos os estudantes tenham acesso à educação. A gente acha que é muito mais importante do que arrumar um auditório, arrumar uma quadra de esporte, arrumar um acesso para que esses estudantes também possam participar da nossa educação.